Como é que funciona isso aí? É sur... Scare Elevator, um elevador só de bicho do terror, mas é só sobreviver. Você pegou um server vazio? Você pegou um server vazio? Só foi falar do terror vazio. Não, não, não. Só foi falar do terror vazio. Você pegou um server vazio? Sei lá, tá. Como é que a gente vai jogar com você? Calma, eu vou quitar. Falei que eu vou quitar. Ah, tá bom, vai lá. Vai estar mais da hora. Esse aqui, esse jogo, ele tem um customização grátis. Acho que tem até um Dominus grátis. Tem Valkyria grátis. Vamos lá, galera. Quem quiser entrar no jogo, segue a gente aí. Fica lá no meu perfil. Quem não quer gastar 100 Robux ou 100 mil aí por Valkyria, já tá de graça aqui. Como assim, Gustavo? O Roblox fala que ele tá jogando, mas ele não deixa eu entrar no jogo. Olha aqui, pai. Tem um exemplo. Coloca a minha tela. Entrar, pronto. Olha aqui, gente. Se vocês vinherem aqui e abrirem em 4hz, tem um monte de itens que são itens especiais. Você pode colocar uma A, você pode colocar o Trollface do FNF, o Trollface, o Balisk. Tem até o Trollface do FNF, você pode virar isso aqui. Sabe o que eu posso virar, pai? Fica em primeira pessoa pra mim. Gustavo, tem criança rindo aqui. Pai, vira em primeira pessoa aí. Pera um pouquinho, deixa eu colocar na minha tela. Pera um pouquinho, não vira ainda não. Pera um pouquinho. Gente, de olho na tela. Vou até pausar a música. Fica mais perto. Vamos lá, vai lá. Esse é o demônio. Sai. Eu quero tirar essa capa, mano. Esse aqui é o demônio. Tchau, eu só quero ficar com essa raza. Tá, diz aí, filhão. Só entrei no elevador. Só entrei no elevador. Isso aqui? É. Scary Elevator, né, pai? Ele tá quebrado. Deus me livre, olha. Dica, tem um monte de jogo de terror. Entrei. Vai, entra aí, gente. Entrei, entra aí. Vai ter... Ai, corre, o Baldi. É o Baldi Basic. Esse é o terror da fase. É o Baldi. Tá espancando a Nézia. Nossa, ela... Não, é que o Baldi, pai, é que o Baldi é literalmente um professor da escola. Se você errar a matemática, ele... Com a régua na sua cara. Vamos lá. Meu Deus. Vamos ver qual bicho é daqui atrás. Machine. Ah, já sei. Como é o nome? Bendy. Bendy tem machine. Tem criança rindo, gente. É Bendy tem machine. Pai, eu não recomendo... Pode vir. Você quer escapar dessa fase? Vem aqui. Me segue, me segue. Vem o mais rápido possível. Eu não sei que ele venha. Vem. Ai, meu Deus. Vem, Bendy. Vem aqui, pai. Calma. Cala. Sai, pai. Ah, hambúrguer. Eu quero vender hambúrguer. O cara tá me dando uma machadada, velho. Me segue, pai. Vem pra casa. Tem que sair. Vem aqui, vem aqui, pai. Sai, gente. Quem quer escapar? Quem quer escapar? Vem, pai. Vem aqui. Não corre essa porcaria. Aqui vai ter um portão. Aqui vai ter esse bagulho. Tem tempo pra quem entrar. Entra aí. Espera o tempo. Espera o tempo. Entra! Não, o pessoal tá entrando junto. Pai, conta lá. Fica aí em cima. Fica em cima e garante. Ele vai matar, filho. Entra! Caraca, que susto, velho. É o seguinte. Tem alguns mapas que tem como escapar e outros que só tem bad. Quando eu falo bad, é tipo o bagulho de conquista, sabe? Ah, entendi. Bad. Aí eu olho aqui, vem aqui. Ah. Tem um monte de segredo. Aqui tem item pra você comprar, tipo, item de regeneração, invencibilidade por algum tempo, entende? Ah. Eu vou comprar esse de speed, falou. Vai, olha pra mim. Olha a minha velocidade. Vou beber, ó. Vamos lá, filhão. Agora go fast. Vamos lá, de novo. Mais uma vez. Vai, vamos lá. Quem não gosta dessa coisa? Ah, é o Fred Grugel. É o Fred Grugel. Pelo que eu sei, aqui tem um mapa. Aqui tem uma chave. Se você pegar a chave, você... Achei. Pai, vem aqui. Tem ele. Nossa. Ah, só uma pessoa pode pegar a chave. Nossa. Já morri. Pai, eu peguei uma chave. Essa chave libera itens secretos. Eu morri. Se eu entrar de novo, eu volto pro mesmo lugar? Gente, ó, tá vendo essa chave aqui? Essa chave aqui libera os itens de Halloween secretos. Ah, não. Não envia aqui, não. Se eu morrer, eu perco. Isso, dá o fora. Obrigado, Leve. Você é muito amigão. Leve, não. Filho da mãe. Vai pra lá. Não tô vendo ele ali. Pai, eu tava vendo essa chave na minha mão? Serve pra você liberar itens secretos. Essa chave sempre dá spawn nesse mapa. É exclusivo desse mapa, entende? Olha aqui. É exclusivo desse... Olha. Ele tá aqui, me deu. Essa chave aqui é exclusivo desse mapa, certo? Só aparece dentro. E só uma pessoa vai pegar aqui. Sem pegar, quando escapar daquela fase, entende? Que eu escapei. Você pode abrir um portão que tem itens grátis. Tipo, regeneração, um monte de coisa. Entendi. Eu lembro que quando eu peguei esse bagulho, eu morri. E o Pucan a gente perdeu. Na verdade, tem dois Pucan, né? Galera que quer jogar com a gente, gente. Só seguir a gente aí. Nick na descrição. Vem aqui, gente. Quem quer pegar a chave? Vem, vem aqui. Se tiver preguicinha pra entrar, faz o comando exclamação Roblox. Tá ali, tá ali. Eu tô ali. Pega ali. Ai, caramba, que susto. Pega ali a chave. Pega ali a chave e pega. Foi você, Len? Ou foi o... Quem foi? Foi o Naruto? Naruto! Vai, corre, Naruto! Não pode perder a chave. Se você perder a chave, já era. Corre pela vida. Eu tô sem a poção agora que eu vi. Falou. Vou usar. Falou, Fred. Você é um gruger. É só fugir, filho? Não precisa bater, não? É só fugir. Tem alguns mapas que você tem que escapar. Ou achar a bad. Eu acho que você não achou a bad desse. Você achou a bad? Eu não sei o que é isso. É o... É a que tive. Tá, mas... Pra encontrar o redor do mapa. Eu sei que eu vou guardar essa chave. Narutim, você morreu? Se você não morreu, a gente pode tentar... Eu tenho quase certeza que eu vou tomar um... A gente pode tentar abrir o bagulho. Eu acho que eu vou tomar um... Você tá com a chave, Narutim? Mostra. Nem sei o que aconteceu. Acabou o tempo, foi? Aê! Eu vou deixar o Narutim abrir a porta pra todo mundo, tá? E todo mundo pega os itens secretos, tá, gente? É animação. Eita, esqueci de pausar. Ah, pausei. Vamos ver se é um que dá pra escapar. Granny's house, dá pra escapar. Pai, esse mapa aqui pra você escapar é que nem... É que nem um pig, tá? E ela vai estar aqui na direita. Oi, Granny. É o seguinte, é que nem um pig esse mapa, tá? Você tem que achar uns itens. Tem que achar uns itens, certo. Mas ela vai aparecer quando, filho? É, na hora que alguém vê. O que é isso aqui? Eu acho que ela tá bugada. Ela tá bugada. Já era que ela tá aparecendo já? Já era, já era. Algo aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, leve. Vem aqui, leve. Vem, vem. Vamos lá, vamos lá. Vamos escapar aí, todo mundo pega os itens. Leve, é o Levi. É que eu chamo de Levi ou o fantasma. Usa aqui rápido, antes que acaba. Todo mundo entra. Vamos dar o fora daqui, bro. Todo mundo entra. Tô tentando. Naruto, vem aqui, Naruto. Usa... Espera todo mundo, espera todo mundo. Depois usa a chave. Pai, dá reset. Por que dá reset? Não, melhor. Não dá reset, não. Tem que escapar. Quando acabar, você dá reset. Espera todo mundo. Aí foi, foi, foi. Dá reset, dá reset, dá reset. Por que dá reset? O que acontece? Porque eu e o Narutinho, a gente pegou uma chave que serve pra liberar essa porta pra pegar itens com poderes. Tipo, velocidade. Cadê vocês? Aqui, aqui atrás, eu. Espera todo mundo, espera. Tá todo mundo aqui. Deem reset, gente. Vem pra cá. Deem reset e vem pra cá, pro lobby. Tá todo mundo aqui? Leandro, Dostoi... Morreu. Espera. É o quarto. Não encosta, senão você morre, eu acho. Usa a chave. Ah, não, morre não. Encosta aí, Naruto. Usa a chave, usa a chave. Usa a chave. Vambora, entra. Vamos dar o fora daqui. Ah, eu fiquei... Não, pai. Eu tenho um presente pra você. Obrigado, filha. Ah, quando você passa, deixa liberado. Todo mundo pega esses itens. Todos? Todos. Como é que faz? Só uma vez. Mas como é que faz você pegar? É que o pessoal tá pegando tudo. Ah, entendi. Eu tô sem, então. Gente, deixa eu pegar, por favor. Tá daqui, pai. Como é que pega? Eu não sei como é que pega. Peguei doido. Olha que da hora esse aqui, pai. Olha, olha pra mim. Eu sou um dragão com o espírito, foda. Aqui não tá cuspindo nada, não. A screen, a screen é bom? Gente, as espadas... Ah, agora eu consegui pegar. Ela dá jump boost, HP e velocidade, tá? Mas não é pra matar. Esse bagulho aqui, ele serve pra recuperar sua vida. A cada segundo, sabe? Recuperar 10 por cima. E esse daqui eu não sei, não. Pra que que serve. Tem a incêndio e pote de velocidade ultra regente. Tá, o que que eu falo? Vou pegar a espadinha. Pega tudo, pai. Agora... Pega tudo, bora. Aí acabou a chave, né? Como é que sai? A gente clica aqui nesse telefone. Ah. Dica, não morre que a gente perde, tá? Vem. Vamos lá, todo mundo lá. Bora, 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 bora. Dead by Light. Dead by Light. Dead... Dead by... Dead by... O bicho tá aqui. Aê, minha pô. Nossa, mano. Que bagulho. O pé não adiantou, gente. Sobe aqui, sobe aqui. E esse bagulho não dá dano. É ele ali, ó. Não dá dano, gente. Isso aí é só pra você usar como bagulho pra sobreviver. Gente, ativa a caveira. Ativa a caveira aí. Não consigo usar mais. E recupera a vida. Ele fica recuperando a vida a cada segundo. Ô, ali tem um bagulho pra escapar. Vou escapar. Falou, gente. Como é que faz pra sair, Igor? É só encontrar o bagulho da Val. Pai, usa a espada, pai. Aí, tá aí, tá aí, ó. O bicho do ruim! O bicho do ruim! Oh, my God! Cuidado pra não morrer. Ele nem dá dano. Tá batendo em mim. Calma, calma. Aê. Oxi, tô voando. Usa a regen, usa a regen, usa a regen. Qual que é a regen? É o Amor, é a Amor. É, é Sans. É Sans agora. Ixi, essa musiquinha eu acho que vai dar copy. Ah, seria isso? Não, eu acho que agora é a Karen, né? Gente, eu vou jogar... Não, não é a Karen. Eu vou jogar hoje. Eu não vou jogar Stumble Guys, não, tá? Não vou jogar Stumble Guys hoje, não. É, obrigado, pai. Tem muita gente. Se for pra jogar, coloque Stumble Guys barra Roblox. Ah, pai, agora é o Huggy, Huggy. Entra aí no... Ah, tá com tudo ruim. Tá com tudo ruim? Oh, my God! Tem... Oogie, Oogie! Que isso? Olha o tamanho do cara. Vamos escapar. Tem uma bad, tem uma bad. Pega bad, pega bad. Será que tem uma bagulho pra escapar? Tem uns lá pra que tem como escapar e pegar bad. É isso aqui, ó. Vamos ver. Deixa eu ver. Meu Deus. Gente, alguém achou um bagulho pra escapar? Eu acho que eu achei já. E a gente passou. Ah, não. Tem um negócio ali girando lá no fundo. Ele dá hit kill! O Levy Ghost perdeu a arma dele. Ele dá hit kill, gente. E se vocês encostarem, se ficar nas armas. Cuidado. Cadê ele? Ele tá ali do outro lado, pai. Tá tentando pular no line. Corre, Levy! O bicho tá... Ele fica mais rápido. Dá hora. Vai, consegui encostar. Só encostei lá e acabou. Acabou o tempo. Cuidado. O Levy Ghost perdeu a arma dele, tá? Você quer me dropar? Não. Eu não consigo entrar no mapa. No mapa ou no jogo, mano? No mapa, o jogo já te coloca aqui. No jogo, basta seguir a gente. Deve tá cheio, acredito eu. Mas no mapa, mano, quem decide é o jogo, tá? Mas no jogo, é só você seguir a gente aí. Você vai no meu perfil, por exemplo. Se você estiver me seguindo, é só você... É o Shrek, pai. É o Shrek. Ai! Que susto! Ele spawnou do meu lado. É o Shrek. Tinha que ser o Shrek, né, pai? Ele tá mandando... Meu Deus! Super Power Shrek! Ele tá mandando agora. Sai daqui, Super Power Shrek. Ele tem o poder do Super Power Shrek. É muito forte, pô. Como ele faz pra sair? Será? Ah, deixa eu ver aqui dentro da casa dele. Não. Na casa não tem nada. Ixi, vou tomar o Copyright. Não, tá distorcido da música. Ele tá preso, ele tá bugado. Pai, a música tá distorcido. Tá em slow motion. Eu tô com a música do Smash Mouth. Vou tomar o Copyright. Não, pai. Calma. Go! Acabou, eu não tinha final essa. Me assistei com o Shrek, mano. Ele spawnou do meu lado. Meu pai já assistou com o Shrek, né? Essa é a verdade. Não, tipo, qualquer bicho assistador na capa, ele tem medo. Aí aparece o Shrek. Tipo, ele não tinha medo de nenhum. Aí do nada aparece o Shrek, Shrek. Eu tenho uma cara feia, verde. Ele... Quem é esse aqui? É o Naruto com essa cara? É, eu acho que é esse aqui. Ah, isso aqui é a freira do malo. Oh, vai quebrar tudo. Vai dar jump, vai dar jump. Cuidado. Não, pelo amor de Deus, Gustavo. Ai, cachorro barco. Vou avisei. Vem pegar a bad, gente. Olha lá. Eu já peguei já. Tô aqui do outro lado. Ali, mano. Naruto. Ela tá bugada. Crash anime. Ela tá bugada. Leve Ghost. E Bruno, Ronaldo, Aninha, Flavinha. Tenta mais. Meu pai. A freira. A freira. A freira. É freira. Freira. Do ruim. A freira do ruim. Eu já peguei a bad. Olha ali, ó. Cuidado com a freira do ruim. Ela é muito do ruim. Confio. Pai, cuidado que se você não morrer, você já perde tudo. Leve Ghost. Não. Você matou o Leve Ghost. Vai ser bomido do YouTube. O outro subindo na parede, misericórdia também. Calma, é da hora, pai. Você ganha mais HP, eu acho. É. Foi, foi. Eu acho que o Shark foi um novo que eu vi. Eu nunca mais vi. Não é? Doido, doido. Vamos ver se eu venho contra um novo. Ah, desapareceu. Chega, gente. Agora eu vou virar um bicho do ruim. Pai, olha pra mim. Olha o que eu vou fazer. Ah, o balde furado. Abre o ali, filho. Cuidado que esse balde é do mal, hein? É do ruim. Umas moedas ali. Eu vou pegar essas moedas aqui. Olha o balde do ruim. Parnou, parnou, parnou. Ele é do ruim. Gente, vamos tentar achar a saída. Pam, 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 pam. Ó, eu sinto que tá dentro do carro, duvida? Porque é o lugar mais óbvio. Ele tá ali, ó. Tá aqui batendo no... Tá espancando mesmo, na marretada. Achei, achei. É só uma bad. Tá aqui na direita do elevador. Na direita do elevador. Já consegui. Ah, tem um bagulho pra sair? Tem. Cadê? Lá no fundo, se não me engano, na direita. Nossa, eu fui assim. Cadê aqui? Eu gosto da vinha do bebê. Da hora o jogo, né, pai? Ah, é interessante. Ele é bem... Não é só esse tipo... Diversificado, né? Não tem pouco, bicho. Você quer que eu te prove porquê de terror? Vem aqui. Vem aqui, cadê tu? Vem aqui. Olha quanto bicho. É o velho de longe. É muito. Deixa eu ver se tem algum que eu tenho medo. Nenhum, pronto. Eu vou pegar aqui. Ah, freira véia. Ixi, aquele ali, mano. Aquele ali do televisão, aliás. Samara. Pronto, pai. Eu tô bonito. Anabelle. Pai, eu tô bonito. Tá até voando. Já. Bora, bora de novo. Bora, bora, bora. Bora. É um bicho do ruim. Ai, meu Deus. Isso aqui eu tenho medo. Isso aqui é horror, gente. Isso aqui é horror. É o que eu tenho medo mesmo. Isso aqui eu tenho medo de jogar. Ah, é o hack ruim? Horror. Eu vou entrar ali dentro que eu acho que era de ter um estranho. Aqui só tem money, né? Ah, não. Tem uma bad, eu acho. Ou não. É, só tem money aqui. Não tem mais nada. Quem entrar é pró. Quem entrar aqui é pró. Quem entrar aqui é pró. Meu pai virou pró pela primeira vez. Parabéns, pai. Ai, meu Deus. Tu é doido. Aquilo ali eu tenho medo, de verdade. Aquilo ali mexe com o sobrenatural e eu tenho medo. Eu vou montar piores que indica. Vai, eu tô lindo. Pra que risada de criança, gente? Vai, desculpa de costas. Devagarzinho, devagarzinho. Devagarzinho, vai. Ah, isso aqui eu tinha medo quando era criança, meu Deus. Vem, pai. Não, ó. Olha pra mim. Devagarzinho, fica de costas. Fica de costas. Vai. Devagar. Vai, olha. Ai, bicho, tá aqui. Ah, não, não tá não. Ah, tá aqui sim. Alguém já pegou a chave? Vem pegar a chave. Ele tá bugado. Levigou, você pegou a chave? Aê, sobreviva, Levigou. Sobreviva. Um moedinho de robots. Beijo. Pá, pá. Penta, pô, pá. Fala, baby. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu nome é... Olá, meu nome é Fred Groover. Eu sou um lixo. Por quê? Porque eu sou Groover. Tem um gás aqui. Por que você vai usar isso aqui? Tô, mas nesse jump, mano. Boa, a gente vai jogar só mais... Meu Deus! Morri. Levigou, a gente vai ter que me salvar nessa. Vim, vou jogar esse e mais um. Mais esse só e vou trocar, tá? Banido. Vou jogar só mais essa aqui, galera. E vou trocar. Vai, sabe qual é a minha cara pra isso? Deixa eu olhar. Cadê você? Vou jogar até o headset gamer. Abri a porteira. Isso que é Mario? É Kara. Cuidado. Ela é muito forte. Peguei a badge? Peguei a badge. Peguei mais uma badge ali. Lev Ghosh, você quer ver o que tem atrás dessa mata? O que tá fazendo aquilo? Ah, sei lá. Os caras todos morrendo ali, você tá aqui descansando. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Acabou. Não, deixa o Lev Ghosh. 3, 2, 1. Mano, o Lev Ghosh pode dar item pra gente. Acabou. Ai, que sorte. Calma, pai. Só mais uma. Só mais uma. Ué, mas eu falei que era a última, filho. Última, então. Fechou? Fechou. A gente vai jogar depois o quê? A gente vai jogar o quê depois, pai? Eu vou jogar a Energy Assault. Galera, eu vou jogar a Energy Assault de próximo. Só se você me dá. Tá bom? E vai ser VIP. Quem não tá no nosso Discord, já entra lá. Lev Ghosh, me segue. Bora, bora, vim. Corre, Lev Ghosh. Ai, meu Deus. Vai, entra ali. Não, deixa o Lev Ghosh. Deixa o Lev Ghosh. Vou dar reset. Caramba, eu não peguei a mão. Coloque o Lev Ghosh. Coloque seu poder aí. Pode colocar, pô. Consegui. Já escapei. Coloca, só coloca. Não, os dois colocaram juntos. Ah, né? Cada um de cada vez, por favor. Vai, pode passar. Bom, eu já vou trocar de jogo, gente. Minha vez. Eu já vou trocar de jogo, tá? Eu tô saindo daqui. Quem quiser me acompanhar.